Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Agro em Foco. Na edição de hoje você vai ver, com a aposta em pesquisas e tecnologia, trigo avança no cerrado. Na Expo Inter, no Rio Grande do Sul, lançamento do trator compacto da John Deere. Na entrevista de hoje, eu converso com Carlos Frederico Ribeiro, coordenador administrativo do Instituto CNA. Vamos falar do Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas. Tem mais a previsão do tempo em cada uma das regiões do país. As histórias de coragem que marcam os 50 anos da Fioner no Brasil. E as últimas notícias do agronegócio brasileiro. O Agro em Foco começa agora. A gente começa o programa de hoje destacando que o trigo do Cerrado é a oportunidade para expandir a área de produção no Brasil e reduzir a importação do grão pelo país. Esta é a aposta da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que estima um aumento de área de 100 mil hectares na região do Cerrado, o que pode significar um incremento de 300 mil toneladas de trigo. O repórter Mozar Ornelas foi conferir e mostra agora que os avanços dos programas de melhoramento genético, aliados às melhorias nos sistemas de produção, promovem crescente aumento na produtividade média do trigo plantado no Cerrado. João Vitor Zene faz parte da quarta geração de produtores de trigo. Quando a família começou o cultivo, ainda no Rio Grande do Sul, o trabalho era muito mais rústico. Hoje, a tecnologia é uma aliada e o trigo está sendo plantado no Cerrado. Olhar para trás é reconhecer que é preciso resistir para alcançar altos patamares de produção em lugares antes tidos como improváveis, como em Rio Verde e Goiás. Há muitos anos, com muita dedicação por parte da família, muita competência e parceria com os produtores. Se não fossem eles, a gente não ia para frente e não conseguia mandar farinha para o Brasil inteiro. O trigo é um dos cereais mais antigos cultivados no mundo. Além da relevância econômica, o cereal tem enorme importância alimentícia. Com alto valor nutritivo, faz parte da alimentação de praticamente toda a população mundial, pois está presente na produção de farinha para pães, além de massas e bebidas, como a cerveja. O cultivo do trigo geralmente é associado a climas frios. Mas, aqui no Cerrado Brasileiro, ele encontrou as condições climáticas ideais. Tem relatos de 10 anos, dos 10 anos para cá, começou o cultivo do trigo no Cerrado, mas ficou forte de 5 anos para cá, onde aumentou as áreas de produção, aumentou mais áreas enrigadas, variedades que estão aparecendo propícias para o Cerrado. De 5, 3 anos para cá, está havendo grande evolução do cenário do trigo no cenário do Oeste Baiano e no Cerrado. Mais produção, mais beneficiamento. Segundo Alberto Zene, cresce o número de moinhos em Goiás. Em média, a capacidade de processamento na região fica em torno de 3 a 4 milhões de toneladas por dia. Hoje tem 6 ou 7 moinhos dentro do estado de Goiás. E a maior concentração hoje está ali, em Cristalina, Lusiana, Catalão. Mas para que isso se tornasse uma realidade em Goiás, foi preciso investir em muita pesquisa e tecnologia. Os trabalhos de pesquisa na área de merolamento, conduzidos pela Embrapa, desde a sua criação, em 1973, já se atentou para pensar no trigo aqui no Cerrado, que o nosso país depende da importação de trigo. Então, desde aquela época, começaram já os trabalhos de pesquisa com a cultura do trigo. O trigo precisou de uma adaptação a essa nova região ecológica aqui do Cerrado. Hoje, a qualidade do grão dessa região é considerada excelente. E essa vantagem se dá porque a colheita é realizada em uma condição de seca. Ele consegue baixar a população de nematóides. Com relação às plantas daninhas também, ele tem um aspecto bastante interessante. Então, quando nós falamos da qualidade industrial dele aqui para o Cerrado, é bem interessante também. Eleandro Montanha e Patrick Ansolin produzem trigo há cerca de 15 anos. Eles contam que os custos de produção são alguns dos desafios enfrentados em clima tropical. Se pegar uma época muito úmida no mês de março, abril e maio, perde muita produção. Então, eu acredito que isso, né? E também os insumos, né? Se você plantar mais no meio de maio, para frente, junho, quanto mais para frente você plantar, menos doença vai dar. Pensando em produtividade elevada. E são, basicamente, esses tratos culturais que a gente tem que conseguir para preservar uma planta, para ter uma colheita satisfatória no final. Eu creio que a gente está no caminho certo. Produzir alimentos, aumentar a produção. A demanda sempre está crescendo, a demanda do trigo crescendo e a gente tem que suprir a demanda, né? Então, eu creio que a gente está no caminho certo. Apesar do alto risco de incêndio no Brasil central, o tempo mais seco no centro-oeste acaba favorecendo. A finalização da colheita do algodão também domina o segundo a safra. No entanto, com a falta de chuva, o solo segue cada vez mais seco. E essa vegetação sem umidade acaba sendo favorável para o aumento das queimadas. Nesses próximos dias, algumas novidades. Com o avanço de uma frente fria, tem possibilidade de chuva, especialmente em áreas mais ao sul de Mato Grosso do Sul, acumulados que podem chegar até 30, 40 milímetros. Chove também de forma irregular no estado de Mato Grosso, com maiores acumulados no norte do estado. Agora, em boa parte do estado de Goiás, áreas mais ao sul do estado Mato Grosso ainda não deve chover. A expectativa ainda é de sol e muito calor. O produtor rural investe cada vez mais em ferramentas para facilitar o dia a dia e melhorar a qualidade das lavouras. Por isso, ele precisa contar com máquinas e equipamentos adequados às suas necessidades, do plantio até a colheita. A repórter Lara Leão esteve na Expo Inter, Feira Agropecuária de Destaque Internacional, realizada em Esteio, no Rio Grande do Sul, e mostra agora o lançamento do menor trator da John Deere no Brasil. O equipamento chamou a atenção na feira, mostrando que mesmo compacto, é altamente tecnológico. O produtor Renan Zequim é viticultor com os irmãos em Cotiporã, Rio Grande do Sul. Ele enfrentava dificuldade na hora do manejo, porque os tratores eram grandes demais para passar entre as parreiras e os terrenos irregulares. O problema é o raio de giro, né? Como que a parreira tem que plantar meio perto, o problema nas manobras, o raio de giro tem que ficar manobrando muito, né? O Renan é o primeiro produtor a comprar um trator John Deere, modelo 3036 EN. Produtores de café, uva e de outras culturas que têm espaçamento entre linhas reduzido, têm dificuldade em manobrar máquinas que muitas vezes são adaptadas. Mas esse trator veio para atender essa necessidade. E apesar de pequeno, não deixa a desejar em tecnologia. E está aqui provando que tamanho não é documento. Nós temos um trator estreito, que veio para o mercado atender uma fatia muito importante da pequena e média propriedade. Esse equipamento vai atender principalmente a hortifruti e grangeiros, vai trabalhar em aviários e principalmente na nossa região, que é muito reconhecida pela qualidade dos vinhedos. Hoje, 96% das uvas industrializadas vêm da Serra Gaúcha. E esse trator vem atender a essa propriedade. Nós já temos o John Deere, né? Confiamos na marca e é um baita trator, né? Uma marca que dá uma assistência muito boa para nós lá. O trator é novo no Brasil. Tem dimensões otimizadas, com raio de giro de 2,2 metros. E um motor compacto de 36 cavalos de potência. O 3036N será o menor trator em tamanho e motorização da empresa no Brasil. Isso torna mais versátil e ágil para o trabalho no campo, garantindo mais eficiência e produtividade. É um trator com transmissão revidante, um trator com 36 cavalos de potência, com uma excelente reserva de torque e vem para atender uma fatia de mercado que até então a John Deere não estava atendendo aqui no Brasil. Ele não é um trator que vai se adaptar à cultura. Ele é um trator que vem para suprir a necessidade. Por isso que a gente fala que ele é hoje o trator mais versátil que nós temos, justamente porque em função das dimensões e também da economia de combustível, em função da tecnologia embarcada nele, a gente consegue operar em diversas culturas ou até mesmo, por exemplo, em roçagens. Por exemplo, se você colocar uma roçadeira para fazer corte de gramas, por exemplo, em condomínio, esse trator também é indicado. E várias outras operações, perfuragem, até mesmo plantio com pequenas plantadeiras. Ou seja, a versatilidade se chama 3036N da John Deere. Segundo o fabricante, o trator 3036N tem maior durabilidade e resistência. O novo lançamento deve ajudar muitos produtores no país, como o viticultor Renan. Na hora das manobras aí, já tem uma tomada de força a mais, câmbio sincronizado e a altura dele ficou muito boa. Mais rápido e mais fácil vai ser. Então a expectativa é levar e já começar a trabalhar. É isso aí, botar no serviço, né? Foi realizado em Curitiba, no Paraná, o Congresso Brasileiro de Sementes. Em sua vigésima primeira edição, realizado ao longo de quatro dias, o evento técnico reuniu cerca de 1.200 pessoas com mais de 60 palestrantes e apresentou mais de 360 trabalhos técnicos-científicos no segmento. A doutora Odete Liberal, pesquisadora, engenheira agrônoma, fundadora e primeira presidente da Abrates, da Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes, ela, aos 95 anos, foi homenageada pelos trabalhos prestados na área, sendo uma das primeiras mulheres a trabalhar com a qualidade, o padrão e a evolução genética das sementes. Hoje eu fico maravilhada, olhando aquelas lavouras imensas, tudo verdinho, tudo nascido. Antigamente era uma vergonha, uma tristeza, uma pobreza. Eu considero isso aí já é tudo, porque hoje em dia nós aproveitamos tudo do terreno das sementes, sementes por causa da ciência e da tecnologia. O chefe-geral da Embrapa Soja, o pesquisador Alexandre Nepomuceno, falou sobre a soja de edição gênica, aprovada pela CTN-Bio, resultado de uma tecnologia CRISPR. A aprovação pode trazer várias contribuições ao nosso agro. Duas principais, redução de investimento, o custo médio para lançar uma tecnologia transgênica é de cerca de 100 milhões de dólares, e o tempo de pesquisa, que em um método tradicional, dura em média entre 10 e 12 anos, enquanto que com a CRISPR, que é a tesoura molecular, esse tempo fica entre 3 e 4 anos. É uma técnica que você manipula o DNA da própria espécie, você não precisa mais trazer DNA de outras espécies. E ao fazer isso, você consegue trazer soluções e agregar valor para produtos da agricultura. E o mais importante nessa nova tecnologia, diferentemente dos transgênicos, houve um alinhamento em termos de legislação. Daqui a pouco, uma entrevista com Carlos Frederico Ribeiro, coordenador administrativo do Instituto CNA. Vamos falar do Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas. E como fica o tempo nas regiões sul e sudeste. Voltamos já já, depois do intervalo. Seja bem-vindo à evolução. Conheça o Optimum Aquamax. Híbridos selecionados e com maior tolerância às diversas condições ambientais. Tecnologia natural e um avançado melhoramento genético. Raízes com alta eficiência na absorção de água e performance vitoriosa em ensaios. Faça parte desse momento inédito no agro brasileiro. Optimum Aquamax. Máxima produtividade mesmo em condições adversas. Essa água pode tomar? Bom, eu, meus filhos, meus netos, cada um chama de um jeito. João Dias, João Dir, Perdinho. Tem nome pra todo mundo lá. Lá em casa, todo mundo gosta. Aí resolvi chamar de Jurandir. Eu acho esse nome lindo. Lá na fazenda é o Johnny. Tipo irmãozão assim da família, sabe? O plantio da safra de milho verão 2022-23 chegou a 17% da área estimada para o centro-sul do Brasil, segundo a consultoria AG Rural. Os trabalhos seguem concentrados nos três estados do sul, como é tradicional nesta época do ano, e até o momento as condições climáticas e de desenvolvimento das lavouras são boas. O VBP Valor Bruto da Produção Agropecuária de 2022, obtido com base nas informações de agosto, está estimado em R$ 1,207 bilhões, o que representa uma ligeira tendência de queda em relação ao ano passado. A redução de preços das carnes bovina, suína e de frango provocou a baixa do valor da produção deste ano. Na pecuária, leite e ovos foram a exceção nesse grupo, que tiveram alta de 2,7% e 3,9% respectivamente. O Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas começa a valer a partir de 30 de setembro. O registro poderá ser feito por meio do site Ideagro Máquinas, plataforma desenvolvida pelo Instituto CNA em parceria com o Ministério da Agricultura. Sobre isso, eu converso agora com Carlos Frederico Ribeiro, coordenador administrativo do Instituto CNA. Oi, Carlos, boa noite para você. Primeiramente, gostaria de saber como é que vocês chegaram nesse modelo, nessa plataforma ideal, então, num trabalho em conjunto feito entre a CNA e o Mapa. Boa noite, Renata. Obrigado pela oportunidade. Essa plataforma surgiu através de uma demanda do Ministério da Agricultura ao Instituto CNA para apoiá-los no desenvolvimento desse registro de tratores e máquinas agrícolas que foi atribuído ao Ministério da Agricultura pela Lei nº 13.154, de 2015. E, a partir daí, a partir de 2020, eles entraram em contato conosco e, junto com as fabricantes, representadas pela Anfab e pela Abimac, nós desenvolvemos um sistema para permitir-se o produtor rural a fazer o registro dos seus tratores, né? E, a partir daqui, também outras máquinas agrícolas devem entrar no processo. Agora, Carlos, esse registro, ele abrange quais tipos de máquinas e equipamentos, né? Quem deve fazer? Renata, o registro, ele é obrigatório para as máquinas agrícolas automotoras que vão transitar em via pública. Então, se você tem um trator, uma coletadeira de pequeno porte ou algum outro equipamento automotor, né, agrícola, e você tem que transitar numa via pública, por exemplo, se deslocar de uma fazenda para outra e pegar uma rodovia ou até mesmo se dirigir a um centro urbano, esse trator, né, esse equipamento precisa ter um registro. Então, a obrigatoriedade é nesse sentido. É claro que a plataforma está aberta para que qualquer outra máquina seja registrada, mesmo sem a obrigatoriedade de transitar em via pública. E isso também vocês estão indicando já de alguma maneira? Sim, sim, assim, a plataforma, ela deixa bem claro que o trator para poder transitar em via pública, ele tem que ter, além do registro, ele tem que ter as dispensões adequadas, né, que estão estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, tem os itens obrigatórios de segurança, como farol, luz de freio, seta, buzina, todos os itens de segurança que um veículo automotor, né, o urbano tem, então, tudo isso o trator ou o equipamento agrícola tem que ter para poder transitar em via pública. O registro no IDH é só uma das etapas necessárias para isso. Como é que faz esse passo a passo, né, para a nossa audiência aqui que está nos acompanhando, explica exatamente esse passo a passo para fazer esse registro? O registro, ele é bem simples, Renata, é, o produtor rural, o proprietário da máquina tem que baixar o nosso aplicativo no celular, já está disponível tanto Android como para iOS, né, ele faz um cadastro relativamente simples, né, colocando nome, CPF, e-mail, telefone de contato e uma foto com o documento, documento pessoal, minha identidade ou carteira de motorista, ele faz esse cadastro, né, e dentro da nossa plataforma ele tem a possibilidade de solicitar o registro de uma máquina agrícola dele, por exemplo, de equipamento usado, né, onde ele vai colocar o número do chassi e encaminhar para a fabricante para que ela possa procurar e ver se a documentação está adequada, né, e quando ele vai comprar um trator novo, na concessionária onde estava nessa compra, ele já faz o registro, né, então ele faz o cadastro de Deagro, a concessionária vai vincular o equipamento que ele está comprando ao CPF ou ao CNPJ dele, né, se for uma empresa, e automaticamente isso já vai para o aplicativo que ele está utilizando, já aparecendo o nome da máquina, os dados da máquina, o documento, né, oficial da máquina, então é um documento similar ao documento de um veículo urbano, né, onde o produtor pode exportar ele em PDF, encaminhar para o tratorista, ou até mesmo baixar e imprimir em casa. Importante destacar também a gratuidade, né, desse registro foi um ponto que vocês enfatizaram bastante, não? Sim, porque a própria lei 3.154, que traz essa obrigatoriedade, transfere o registro, né, do DENATRAN para o Ministério da Agricultura, ela já deixa bem claro que o registro tem que ser gratuito, né, dispensado do licenciamento e do emplacamento, né, então a nossa plataforma, ela é gratuita, o produtor tem toda a liberdade para poder entrar, acessar e fazer o seu cadastro, né, e não pode ser cobrado qualquer valor pelo registro em si. A questão é que o registro hoje, como ele foi desenhado, se você vai transitar em via pública, você tem que deslocar o seu trator, o seu equipamento para uma concessionária da marca, né, do equipamento, para poder fazer o registro, né, então, na concessionária eles não vão te cobrar nenhum custo de registro pelo processo do registro do trator. E também enfatizar novamente a questão de isenção, tanto do licenciamento quanto também do emplacamento, né, que fica totalmente isento. Exatamente, é, o sistema, ele não tem nenhuma cobrança, né, e a lei 3.154, ela deixa isso bem claro, que não pode haver nenhuma cobrança de licenciamento ou emplacamento. Então, o produtor rural, ele pode ficar tranquilo ao fazer o registro do seu equipamento, é, na nossa plataforma IDEAgro. A plataforma, além desses benefícios do registro, ela traz alguns benefícios na questão de segurança pública, por exemplo, porque nós já temos já uma integração com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o nosso aplicativo, ele permite, por exemplo, que o produtor faça uma notificação de furto, né, vamos supor que ele tenha o seu trator roubado, ele consegue notificar o furto ali do equipamento, isso já vai para as forças de polícia já de forma automática e, além disso, quando alguém for consultar o chassi desse trator, né, através do nosso aplicativo, já vai constar que é um equipamento furtado. Então, traz mais segurança para o produtor rural e, com certeza, vai inibir muito os cursos de tratores no Brasil. Bom, como começa aí a valer a partir do dia 30 de setembro, ou seja, e o prazo, né, para os produtores se adequarem a todo esse processo que relativamente é novo, né, como é que vem sendo feito esse trabalho de vocês no dia a dia, Carlos? Então, a plataforma já está aberta, ela já está funcionando, já temos alguns registros ocorrendo no nosso sistema, a partir do dia 30 de setembro era o prazo do decreto que regulamentou o Renagro, né, o UD Agro, mas o produtor pode ter total tranquilidade de ir registrando, né, de acordo com a sua necessidade. Aqui, de novo, é bom deixar claro que o registro, ele só é obrigatório para quem vai transitar em via pública, né, então aquele produtor rural que tem um tratorzinho, que ele vai muito para a cidade, isso eu recomendo que realmente tente fazer o seu registro o mais rápido possível para evitar problemas com os órgãos de trânsito, né, com a fiscalização de trânsito do seu município. Perfeito. Como é que vocês imaginam e já têm tido esse feedback também por parte dos produtores rurais, como você comentou há pouco, né, já temos alguns registros que vêm sendo feitos, enfim, como é que tem sido esse retorno para vocês? Tem sido um trabalho bastante importante, sem muitas dificuldades, né, qual que é o retorno que os produtores já têm dado a vocês? O retorno é bem positivo, Renata. O grande questionamento que alguns produtores nos fazem é com relação a alguns tratores antigos, alguns tratores que o produtor, às vezes, não tem nota fiscal, porque para poder fazer o registro, o produto tem que comprovar a propriedade do equipamento. Então ele tem que ter uma nota fiscal ou um documento com fé pública que comprove que aquele trator, né, aquela coletadeira, seja de propriedade dele. Então, alguns relatam dificuldades na questão de uso de aplicativo no celular, nem todo mundo tem essa facilidade de usar sistemas no celular. Então, por conta disso, nós já estamos desenvolvendo um sistema para poder acessar direto do computador, inclusive contando com a colaboração dos sindicatos produtores rurais que vão poder auxiliar os seus produtores nesse registro. Mas, de forma geral, quando a gente conversa sobre a questão dos registros, todos eles falam de forma muito positiva dos benefícios que isso pode trazer, né, não só com relação ao trânsito em via pública, com relação ao furto, né, mas até nas garantias de você ter um equipamento rastreado, um equipamento com origem, né, então, inibir furto, valorizar a máquina usada na hora de fazer uma venda para uma máquina nova. Então a gente tem uma expectativa muito positiva com relação ao Renagro e ao Ideagro, no caso. Perfeito. Muito obrigada, viu, Carlos, por toda a sua explicação sobre essa nova plataforma que já está em vigor e que atende, claro, exige essa obrigatoriedade para as máquinas, tratores que vão ali circular em vias públicas. Muito obrigada, parabéns aí pelo trabalho do Instituto CNA em parceria com o Ministério da Agricultura e até uma próxima oportunidade. Uma ótima noite. Eu que agradeço, Renata. Muito obrigado. Boa noite. Vamos ver agora com a meteorologista Amanda Souza a previsão do tempo para as regiões sul e sudeste. A chuva tem acontecido de forma frequente na região sul do Brasil. Com relação aos índices de umidade disponível no solo, temos aqui um balanço. E de forma atual, grande parte das áreas produtoras no sul do Brasil contam com índices de água no solo acima dos 65%. Já é um solo mais úmido. E tem mais água para cair nesses próximos dias. Já tivemos a passagem de uma frente fria nesta semana. Teremos outra frente fria se formando no final de semana e tem previsão de chuva, inclusive volumosa, no estado do Paraná. Esse excesso de chuva já tem preocupado produtores de trigo. Isso porque a umidade acaba trazendo preocupações com relação à qualidade do trigo. Então, tem previsão de chuva volumosa acumulados de até 70 milímetros nos próximos dias. Já não chove em boa parte da região sudeste do Brasil há pelo menos 120 dias. Isso traz reflexos na umidade do solo. Grande parte das áreas produtoras, principalmente em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, contam com um solo mais seco. Isso traz preocupações para o desenvolvimento das lavouras e também as queimadas. A vegetação seca acaba favorecendo o aumento no número de incêndios. No decorrer desses próximos dias, no entanto, novidades no tempo. Com a formação de uma nova frente fria até o finalzinho desta semana, tem possibilidade de chuva em áreas produtoras de São Paulo. Volta a chover em áreas do centro-sul de Minas Gerais. Chove também no Rio de Janeiro e no Espírito Santo de forma mais pontual. Não são esperados grandes volumes de chuva, mas a chuva já é muito bem-vinda e trará um pequeno alívio para áreas produtoras de cana e também de café na região sudeste. E no próximo bloco, a previsão do tempo para as regiões norte e nordeste. E as histórias de coragem que marcam os 50 anos da Fioner no Brasil. É já já, nós voltamos em instantes. Lá em casa todo mundo gosta. Cada um chama de um jeito. Irmãozão assim da família, sabe? E aí, tudo bem? Sabe que sou eu? Jurandir. Isso mesmo, eu sou o Jurandir. E eu estou chegando para ser um super parceiro seu, aqui na Jurandir. O que eu quero aqui é te mostrar tudo o que a gente pode te oferecer e provar que o nosso pós-vendas é muito mais que máquina. É uma Jurandir inteira de possibilidades. E aí, vamos junto nessa? Eu sou o Jurandir. E a partir de hoje, esse é o seu novo pós-vendas, John Deere. A gente se vê nos próximos vídeos, hein? Como proteger sua produção dos pesevejos? Com o único inseticida que protege o canivetinho da soja e o palito do milho na primeira aplicação. Expedition é inovação. Novo grupo químico com modo de ação diferenciado, com excelente eficácia na fase de ninfa e adulto, confere maior qualidade aos grãos da soja e a formação do estande e da espiga do milho. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sobre receituário. Leia o rótulo e a bula. No norte do Brasil, as instabilidades tropicais ainda provocam chuva em boa parte da região. Com relação à umidade do solo, temos cenários diferentes. Na metade norte da região, temos umidade um pouco mais elevada, o solo mais úmido. Enquanto que em áreas mais ao sul, desde o Acre até principalmente o Tocantins, um solo muito seco. E principalmente em áreas do Tocantins, do Pará, a qualidade do solo tem preocupado, principalmente com a vegetação seca, áreas de pastagens e também o aumento no número de queimadas. Nesses próximos dias, tem previsão de chuva em boa parte da região nortista. Maiores acumulados nessas áreas em amarelo, laranja do mapa, volumes de até 70, 80 milímetros. Muito diferente do estado do Tocantins, que ainda deve continuar sem chuva nos próximos dias. A imagem de satélite mostra a ausência da nebulosidade em áreas da região nordeste do Brasil. Com a falta de chuva, o solo segue cada vez mais seco, principalmente nessas áreas em laranja do mapa, com índices de disponibilidade hídrica do solo abaixo dos 30%. Nesses próximos dias, ainda não deve chover importantes áreas produtoras, principalmente pensando no sertão e a greche no ardestino. Enquanto isso, no Cealba, Sergipe, Alagoas e também na Bahia, tem uma possibilidade de chuva, mas de forma bem isolada, sem grandes acumulados. Apesar do tempo instável, o tempo continua favorável para a maturação e a colheita do feijão e do milho, terceira safra nessas áreas. Histórias de coragem quase sempre são impulsionadas por quem acredita na capacidade e no trabalho das pessoas. É o que nos conta agora o pesquisador Carlos Raup em mais uma história de coragem que marca os 50 anos da Pioneer no Brasil. Eu acho que quem está nos assistindo, que seja um cliente, seja uma pessoa de uma outra empresa, acreditar nas pessoas. Eu sempre tive alguém acima de mim que acreditou no meu trabalho. Eu acho que a vida tem muitas coisas que acontecem que vêm para bem. Para você ter uma ideia, quando eu me formei lá em 1984, eu tinha algumas propostas, tinha propostas, iniciativas públicas, iniciativas privadas. Eu iria vir já para Itumbiara, Goiás. A ideia na época era, eles estavam precisando de um assistente de melhoramento aqui. Então eu ia vir para cá e viriam duas pessoas, eu e uma outra pessoa, e aí um deles iria ficar. Muito bem, bacana, a vida é bela, né? Aí o que aconteceu? Veio uma das primeiras greves na universidade, principalmente as universidades federais, as autarquias não entraram em greve. E eu obviamente não me informei, em julho como deveria me informar. E foi atrasando, foi atrasando, aí o pessoal da Pioneer não pôde mais esperar. Aí eu sei que chegou, vamos lá, um telegrama para mim, dizendo, ó, infelizmente a gente não pode mais esperar, coisa e tal, mas fale com o doutor Joseph David Anderson, que era o Joe Anderson, que era o líder de melhoramento da empresa no Brasil. Eu peguei o carro do meu pai e fui lá em Rincão Del Rey, 17 quilômetros de Santa Cruz. E aí comecei a conversar com o Joe, simpatizei muito com ele, e realmente hoje o melhoramento tem muito isso de continuidade. E aí comecei a conversar com o Joe, e falamos, e falamos, e falamos. E aí no momento da conversa, passou meio dia, e no momento da conversa, bom, ele falava bem o português já, bom, vamos falar do teu salário então. Eu olhei, olha, o gurizão, né, 21 anos, como assim falar de salário? Ele olhou, ó, eu vou te contratar, você tem que receber, né? Eu digo, então você está me contratando? Tô, né? E cara, foi uma felicidade, aí comecei no dia 1º de outubro de 84. Aí começa a história Pioneer. Na época ele foi embora em 86, eu fiquei sozinho lá no programa, toquei o programa de 86 até 87, aí entrou um novo coordenador de pesquisa, um grande chefe que eu tive também, e aí disse, não, você vai para Itumbiar, que era o meu sonho. Eu sempre quis vir para o Brasil Central. Em agosto de 89, o nosso líder de pesquisa da América Latina e da África queria desenvolver um programa que nós tínhamos na costa do Marfim, Côte d'Ivoire. E o fato de eu ter ido para lá, como eu não tinha muita coisa para fazer fora o trabalho, eu sentei no inglês, né? Porque se fosse para entrar em uma universidade americana, tinha que passar no TOEFL, né? Aí fiz o TOEFL lá na Embaixada Americana da Capital, que é a Dijã, e aí comecei em março, comecei o meu mestrado em Minnesota. E voltei em 92, comecei aqui em 93, vamos dizer assim. Aí eu conheci a Adriana em março de 93. Março de 93, lá em Itumbiara. Ela era professora numa escola em Caldas Novas, aí no dia 30, fez agora 28 anos, no dia 30 de julho de 94 a gente se casou. E é uma coisa comum a todas as pessoas que eu conheço de sucesso, terem tido essa parceria dentro de casa. Uma família, uma família estável, né? Um relacionamento estável. As minhas meninas, quando nós viajávamos, elas costumavam vaiar para as placas da concorrência na beira da estrada. Elas têm que reformular um pouco agora, né? Mas elas começavam, ah, isso aqui não é Pioneer e coisa e tal, sabe? Então isso é muito bacana. Dentro da Pioneer eu tive a responsabilidade de coordenar todo esse processo com pessoas extremamente competentes na área de regulamentação, na área de produção e tal. Mas a gente coordenou dentro da pesquisa a entrada desses materiais. E havia toda uma questão de comportamento desses materiais, principalmente nos materiais mais tropicais. Hoje aqui nós trabalhamos com materiais, mesmo no sul, os materiais têm um pouco mais de sangue tropical. Estamos num país tropical, afinal de contas. E a passagem para esses traits foi um desafio muito grande. A liberdade que a gente teve para fazer as hipóteses da gente se confirmarem ou não se confirmarem, ao menos testarmos, foi muito grande. E nós tivemos uma situação relacionada a transgênico, né? Então o processo de obter, ele foi um desafio, mas não foi uma coisa... Foi parte do trabalho. Mas nós tivemos um momento em que nós tivemos que trocar a nossa base de materiais em função do que o nosso trait estava tendo problemas de performance. E graças a Deus, graças a estar com essa liberdade, a gente vinha atrapalhando com um outro tipo de higiene. Então se nós não tivéssemos condições de ir e mudar completamente a nossa linha, isso é uma característica da Pioneer. É muito única na Pioneer. A nossa habilidade, em função de nossa pesquisa, em função de nossa produção, em função do nosso pessoal da área final, agronomia, marte, enfim... Mas nós viramos a chave e conseguimos... O trait foi desregulamentado, foi regulamentado no Brasil. E conseguimos subir e hoje estamos aí com os Powercore Ultra da vida, com os Leptros da vida, coisa e tal, que ainda estão funcionando e muito bem. Uma coisa que nós não falamos muito, as pessoas que você deixou, para mim isso aí é impagável. Porque o que você contribuiu, você sai, as coisas vão... Está lá, está lá o registro, a Pioneer é muito boa nisso. Para sempre vai existir lá o registro de que eu desenvolvi a linhagem A, B ou C. Isso está lá, está no sistema, não tem como mudar. Os caras que desenvolvem a linhagem dos anos 40, está lá o nome deles. Porém, as pessoas que você criou, que continuam ajudando essa empresa. Mas eu tenho a grata satisfação de ter ajudado. Não ajudar, deixar os caras trabalhar, gente. Escolher os melhores, trabalhar em equipe. Então isso é o mais importante, tem muita gente. Então as pessoas que você colabora para desenvolver ao longo da sua carreira, seja ele um funcionário, independente do nível, e você ouve, chega uma fase na vida e você começa a ouvir mais isso do que antes. E é bacana, acho que isso é bacana. O Agroemforco vai ficando por aqui. Você pode nos acompanhar agora, acessando o QR Code que aparece aí na sua tela. Por lá você vai ter acesso às nossas redes sociais, ao nosso canal de WhatsApp, e mandar sugestões, dúvidas e comentários. A gente está super aberto para essa interação com todos vocês. E como sempre, toda quinta-feira temos um programa inédito às 7 horas da noite, aqui no YouTube, no canal da Pioneer Sementes. Uma excelente noite para todos vocês. Até semana que vem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto